Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 6 de fevereiro, nós meditamos o Evangelho 2º Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com tanta falta de fé. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia, nós somos convidados a refletir sobre de que maneira nós nos colocamos diante de Jesus e acolhemos o seu projeto. Nós não professamos a fé num Deus que está distante de nós, mas num Deus que caminha conosco, que está no meio de nós, que assume todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos mais cotidianos, mais humanos, está no meio de nós, tem família, tem pessoas ao redor. E muitas vezes nós deixamos com que essa presença forte de Deus passe despercebido pela nossa vida e não percebamos que Ele está tão perto de nós. Então que neste dia nós possamos nos abrir para valorizar os sinais de Deus, os sinais de sua presença, que tanto nos tocam no cotidiano da nossa vida. E a valorizar esses sinais, a reconhecer a presença de Deus nos gestos mais corriqueiros, mais simples que fazemos ao longo do nosso dia. E que hoje e sempre abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.